Flamengo e Alcas, estreante da Libertadores. E aí temos dois lados aí da moeda, né Marcão? O primeiro, eu acho que legal pra gente repercutir hoje, é a entrevista do Filipe Luiz. Bastante interessante e informativa, com uma riqueza de detalhes, bastante interessante inclusive, com relação aos jogos na Altitude, na Libertadores e a expectativa dele pra esse jogo. E o outro lado também é o técnico do Alcas, que obviamente Ricardo Perrota nunca vai lembrar a porcaria do nome do desgraçado. Ai meu Deus do céu, tô aqui pra falar o nome dele direto, peraí, vamos lá. César Farias, que também deu uma entrevista bastante interessante sobre a expectativa dele pra esse jogo, né? E algumas características inclusive, pra gente falar do Alcas, acho que a gente tem muito aí pra repercutir. Então vamos começar pelo Mengão, obviamente, né? Vamos começar pela entrevista do Filipe Luiz, que eu acho que ela é muito boa, sobre o fator Altitude, que inclusive a gente tava falando agora, né? Que o River Plate tomou de três do Strongest, na sua estreia da Libertadores. Deixa eu dar uma favoritada aqui. Na estreia da Libertadores, jogando contra o Strongest. E aí eu vou pegar algumas declarações do Filipe Luiz sobre essa questão, né? Inclusive trazendo a informação pro jogo de amanhã. Ele dizendo ao longo da entrevista que a primeira partida da Recopa Sul-Americana de 2020, contra o Independiente Del Valle, foi a partida que ele tem a recordação que mais de destaque com relação à questão da altitude. Aí abre aspas pro Filipe Luiz, né? O mais complicado que joguei foi contra o Del Valle e do Ramírez, em 2020. Da Recopa, na altitude, foi muito difícil. Começamos o jogo perdendo, viramos, mas eles empataram no fim com um gol de pena. 2x2 foi um resultado completamente enganoso. Um jogo super difícil. A gente tentava pressionar e não conseguia. Eu lembro da sensação de olhar pros companheiros da linha de marcação atrás e não conseguir nem falar. Sofrimento demais. Foi o jogo mais complicado de todos. Acabamos saindo de lá vivos e em casa vencemos de 3x0 e fomos campeões da Recopa. Foi bem especial. Mas só quem jogou aquele jogo sabe o sofrimento que foi, disse em entrevista. Lembro de muitas discussões até com Jorge Jesus na época, né? Porque a gente não estava fazendo o que ele queria. Mas é que não dava, fisicamente não dava. A gente não estava conseguindo, a gente não chegava e ele não aceitava. Ô, véinho, que saudade. A partir daquele jogo, ele entendeu que era jogar mesmo na altitude e sentia a dificuldade que era, né? E aí ele deu algumas, algumas indicações pro jogo de amanhã que são interessantes. O jogador que mais detalhou as dificuldades encontradas em Quinto Filipe foi além e fez uma análise mais abrangente sobre o futebol equatoriano. Abre aspas novamente. O gramado dos times do Equador são mais fofos e a bola quica e não sai. E eles costumam utilizar isso com jogadores muito velozes pelas alas e jogam muito a bola no espaço. Temos que estar muito atentos a essa bola no espaço e as bolas nas costas. É uma frase que se fosse Rodrigo e Arthur aqui, provavelmente renderia pelo menos 30 minutos de risadas e muitas piadas sobre, tá? Temos que correr muito antes, isso faz com que não estejamos tão compactos no campo. Temos que ter cuidado com esses lançamentos porque, a partir daí, dá cinco metros a mais para o adversário jogar. Mas, por outro lado, eles também sofrem. Com certeza vamos ter nossas opções e esperamos fazer um grande jogo. Mas, principalmente, viver de novo esse ambiente da Libertadores, que é tão especial e faz com que o nosso ânimo levante. Ainda deu mais alguns ainda detalhes, que o jogo difícil porque na altitude a sensação sempre é de que você está sem força. Sensação de que eles são mais rápidos, mais leves e que eles estão melhores com a bola. Temos que reconhecer a sensação fisiológica do nosso corpo e, a partir daí, tentar controlar e dominar o jogo com a bola. Fazer com que eles corram e que eles se desgastem mais. É difícil. É uma situação complicada nesse jogo. Mas acredito que, com toda a experiência nessa história, a gente consegue fazer um grande jogo. Tem muito mais, tá? Que ele falou. Tem muito mais sobre as características de um jogo como esse. Mas, Marcão, entrevista boa do Felipe Luiz, inclusive sobre essas características, as expectativas que ele tem. Você acha, por exemplo, vou fazer uma pergunta dentro desse assunto, não só com a dificuldade da altitude, mas como é que você vê esse cenário como um todo, né? Um Alcas, campeão equatoriano, que foi um time que perdeu grande parte dos seus jogadores, um estreante de Libertadores, jogando com o atual campeão da Libertadores em casa, verdade? Mas que, principalmente, tem um desafio enorme de jogar contra o Flamengo. De que maneira você acha que vai se desdobrar esse jogo, né? Assim como o Flamengo. Por outro lado, o quanto aumenta a responsabilidade do Flamengo, mesmo em altitude, jogando contra um time estreante da Libertadores? Eu vejo. Esse jogo, Pedro, é muito perigoso para o Flamengo. Eu vejo esse jogo perigoso para o Flamengo. Por alguns motivos, né? O Alcas, para mim, é um franco atirador nesse cenário. Ele é um time estreante em Libertadores, que vai fazer o seu primeiro jogo contra o atual campeão, que nas três últimas Libertadores esteve na final, nas três. Ganhou duas, perdeu uma. Então, assim, cara, eles vão para o jogo para tentar e arriscar e eu acho que eles vão estar bem mais, o Felipe Luiz falou isso, né? Mas, assim, em outro sentido, bem mais leves do que a gente. Eles não têm obrigação nenhuma, né? A obrigação é ir lá e tentar competir com o time que é o campeão da Libertadores. Então, acho que as obrigações, assim, ah, nossa, precisa vencer e tal, não estão do lado do Alcas. Definitivamente, não estarão do lado do Alcas. E aí, a gente pode até discutir essa questão de, pô, o Flamengo tem essa obrigação, entre aspas, de vencer o Alcas? Cara, na minha opinião, tem, né? Apesar de saber com toda a dificuldade que é jogar na altitude. E aí, muita gente falando, né? Ah, não, pô, mas o River Plate tá jogando com o Strongest em La Paz, né? São 3.600, né? Em Quito são 2.800, é bem menos, né? Os efeitos são menores e tal. Mas a gente tem um time que até agora não me convenceu fisicamente também, né? É um time que acho que melhorou, né? Mas é um time que, por exemplo, sofreu contra o Independiente Del Valle, na altitude, na mesma Quito, né? Não faz muito tempo que a gente jogou lá e a gente sofreu bastante. Então, assim, é um jogo que me preocupa na questão da altitude. Me preocupa ainda mais quando o Felipe Luiz fala, poxa, nós temos a sensação de que somos mais pesados, mais fracos, né? Menos rápidos do que os jogadores na altitude. Eu senti isso em alguns jogos ao nível do mar. que a gente estava bem mal, né? Então, assim, me preocupa essa questão física do Flamengo mesmo. Alguns jogadores sentem mais do que os outros. Eu acho que esse elenco é bem preparado num contexto geral. É um time que a gente não vê muito jogador muito abaixo, né? Eu acho que a gente consegue levar o jogo de uma forma mais tranquila. Tem algumas coisas com relação à parte tática, Perrotinho. O Vitor Pereira, principalmente nesses últimos jogos, está colocando um time de mais força, mais intensidade, para tentar fazer uma marcação alta e tomar essa bola lá no campo de ataque. Aconteceu isso contra o Vasco, aconteceu muito contra o Fluminense. A gente tomou algumas bolas lá no campo de ataque do Fluminense. Eu não sei se isso é uma boa estratégia para usar com o Alcas na altitude. Será que a gente vai partir para cima dos caras para dar um abafo lá neles? Ou não? Por conta da altitude, a gente vai chegar, opa, peraí, vamos segurar e fazer o que o próprio Felipe Luiz falou na entrevista. Tentar segurar mais a bola, reter mais a posse, né? Tentar fazer, trocar passe para fazer o time do Alcas cansar, né? Qual vai ser a estratégia de jogo que o Flamengo vai adotar para esse primeiro jogo contra o Alcas? O Flamengo vai jogar como jogou contra o Fluminense? Então a gente vai botar um time mais forte, que esteja melhor fisicamente, para tentar pressionar os caras? Ou não? Olha, nesse jogo aqui eu preciso de um meio campo mais técnico. Eu não vou conseguir ficar rifando bola lá para o Pedro toda hora, né? Nossa saída de bola foi muito ruim contra o Fluminense, principalmente no primeiro tempo foi bem ruim, né? Então assim, qual é o Flamengo que a gente vai ter também para enfrentar o Alcas, né? Já que o Vitor Pereira muda tanto a escalação e com isso muda a característica do time, né? A gente sai de um time mais técnico, que tem mais posse de bola, para ser um time com menos posse de bola, mais brigador, eu até falei isso em alguns grupos de batizado, não fui bem interpretado, né? É o Flamengo mais Palmeiras, né? É um Palmeiras, é um Flamengo que resolve as jogadas com mais rapidez, tenta sair com mais rapidez, mas é um time que segura menos a bola, tem menos talento no meio campo para fazer uma jogada, para tentar um passe em profundidade, um passe que quebra a linha. Então assim, qual é o Flamengo que a gente vai ver amanhã instalado, né? Como a gente não tem relacionado, não tem nada, não dá nem para a gente brincar aqui, para saber o que que ele vai fazer. Por exemplo, ele vai com três zagueiros de origem na zaga, ou ele vai se utilizar do Felipe Luiz, que para mim foi muito bem contra o Fluminense, apesar de ser a volta dele, né? E jogou poucos minutos. Para mim faz uma baita diferença, né? A gente tem uma saída de bola com mais qualidade, em tese consegue reter um pouco mais a bola, se a gente tiver um Felipe Luiz fazendo ali. Se a gente tiver três zagueiros, pô, aí vai ser aquele meio que desespero da gente ver o Léo Vitor Pereira, o Davi Luiz tentando rifar a bola lá para o Pedro, né? Então assim, qual é o Flamengo que a gente vai ter também para enfrentar esse Alcas? Eu tenho alguns pontos assim que no mínimo me deixam curioso, para saber o que o Vitor Pereira vai fazer e qual vai ser a reação do Flamengo, dos jogadores em campo, com relação a essa estratégia que vai ser usada por ele. Eu acredito num time mais com posse de bola, tá? Não um time tão combativo como foi contra o Fluminense, um time de mais intensidade para competir mesmo ali naquele meio campo ali, tentar vencer o confronto de meio campo contra o Fluminense. A gente perdeu feio o primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente conseguiu dar uma organizada mesmo antes das substituições, né? Então assim, qual será esse Flamengo que a gente vai ver também, né? Será que o Vitor Pereira vai partir para o embate e falar não, vou colocar um time mais intenso para pressionar e vou fazer golar e depois a gente segura aqui o segundo tempo com os jogadores mais talentosos? A gente não sabe qual é essa estratégia também. E aí E aí E aí E aí E aí